Boa tarde, meus amores! Hoje a nossa aula é sobre do lado e no meio. Então, esses animais estão do lado do menino e o menino está no meio dos animais. Vamos observar mais algumas figuras para ver se vocês aprendem no meio e do lado, ok? Vamos ver! Olha aí, o menino está no meio dos papais dele, a mamãe e o papai. E o menino está no meio da mamãe e do papai. O menino está no meio, olha aí o menino, no meio do papai e da mamãe. O cachorro está do lado do bebê. O cachorro está do lado do bebê. Olha aí o cachorro do lado. As crianças estão brincando. A bola está no meio das duas crianças. A bola está no meio das crianças. Olha aqui a bola no meio das crianças. E agora, esse daqui, vamos ver. A menina está do lado da vovó. A menina está do lado da vovó. Onde está a menina mesmo? Do lado da vovó. Muito bem! E agora? A bola está onde? No meio ou do lado das meninas? Onde está a bola? A bola está no meio das meninas. E agora? O cachorro está onde? No meio ou do lado? O cachorro está no meio das crianças. O cachorro está no meio das crianças. E agora? Onde está o cachorro? No meio ou do lado do menino? Aonde? Do lado. E agora? O cachorro está onde? No meio das meninas. E agora? Qual será a próxima? Do lado ou no meio? A bexiga está onde? Do lado ou no meio do menino? A bexiga está do lado do menino. As bexigas estão do lado do menino. Olha aí as bexigas do lado do menino. E agora? Essa já foi. Quem sabe? O cachorro está onde? Do lado do menino. Não é? O cachorro está do lado do menino. Quero ver se vocês aprenderam. Do lado e no... No meio. Do lado e no meio. Vamos fazer a atividade? São duas, hein? Prestem atenção. Crianças, hora da atividade. Vamos fazer juntos. Peguem o caderno de vocês. Procurem dois objetos em jornais ou revistas. Eu achei esta bolsa e este relógio. Vocês vão colar deixando um espaço entre eles para fazer o desenho, ok? No videozinho, ok? Mais um rosto. O olhinho. O nariz. O sorrisão. E os cabelos. Para ninguém ficar careca. Desenhar o vestidinho para as minhas meninas, as mãozinhas e os pezinhos. E agora, sim, está você no meio de dois objetos. Agora, vamos pintar. Peguei o lápis de cor. Pintar o rostinho. O rostinho. As mãos. O vestido. Os sapatos. E a grama. E a grama. Agora, vamos fazer a atividade do lado. Escolha um brinquedo que você goste. Peça para o adulto tirar uma foto de você do lado do brinquedo. E mande as fotos das atividades realizadas para eu ver lá na agenda, tá bom? Um beijão. Tchau.